olhando bem esse vídeo parece que são dois grandes amigos mas nem tudo é o que parece esse rapaz que aparece no vídeo na verdade ele é um ladrão antes dele concluir o furto da bicicleta o ladrão se propôs a fazer um carinho no doguinho essa amizade perfeita entre o doguinho e o ladrão custou um prejuízo da bicicleta avaliada de em torno de mais de 6 mil reais imagine só o dono voltando do trabalho e vendo esse vídeo nem o próprio dono da bicicleta acreditou que coisa hein deixa o like e segue aí para mais vídeos e até a próxima tchau